E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e hoje vou ensinar pra vocês como a gente faz pra recortar uma foto de maneira profissional pra que ela não perca a qualidade. E também no final do vídeo eu vou ensinar como a gente faz uma pequena montagem que é da menina saindo da tela do telefone pra dar um efeito de 3D, como se ela estivesse saindo do telefone. Aqui é essa foto que eu escolhi, baixei no free pick ela pra gente recortar. Ela tá aqui na minha área de trabalho mas a primeira coisa é a gente vai vir aqui no photoshoponline.net.br ver em novo projeto e aqui seleciona fb event imagem que é por causa do tamanho da imagem que é 1920x1080 pixels seleciona em criar agora a gente só arrasta a nossa foto que a gente quer recortar aqui pra dentro como ele é online, ele demora um pouquinho, mas até que foi bem rápido. Dá ok posso desbloquear essa aba aqui só apertando no cadeado e posso tirar o fundo quando ele fica quadriculado o que significa que ele tá transparente mas eu posso vir aqui e trocar a cor desse fundo por exemplo seleciono aqui nesse preto seleciono a cor que eu quero, por exemplo esse verde, dou ok e aperto ALT e DELETE daí ele fica ele pega a cor que tá selecionada aqui se eu quiser que essa cor aqui fique preta de novo é só apertar D aperto D e fica preto de novo pronto eu aperto ALT e com o mouse eu aproximo e afasto a imagem pra recortar a gente vai usar a caneta que no teclado é a letra P que é essa, aqui ó esse desenho aqui ó, caneta P pronto a gente vai vir aqui acabei tendo aqui a gente vai vir na imagem vai aproximar mais e já vai começar a clicar pode ver que eu cliquei aqui ele já deu uma camada assim de de vermelho porque a cor que tava anteriormente aqui ó, tá de preenchimento eu vou dar CTRL Z em tudo isso aqui que eu fiz que a gente não vai usar e como a gente vai fazer pra recortar então com a caneta selecionada que é a letra P do teclado que é esse formato aqui ó a gente vem, por exemplo aqui nesse presente que já é mais fácil pra começar a gente aproxima um pouquinho mais aperta aqui ó onde a gente quer recortar e clica aqui daí aonde a gente acha que não consegue enxergar muito a gente dá um zoom maior e aqui no preenchimento a gente deixa aqui ó nenhum, transparente pra gente fazer essa curva é só ficar pressionando o mouse ó e pode ver que ele amplia e dá a voltinha do dedo e aperta o ALT pra tirar a visualização pra ver como é que tá ficando e aproxima daí ó, pode ver se eu puxar direto aqui ó ele vai seguir a curva que tava anteriormente então eu venho aqui em cima e aperto com o ALT apertado eu clico em cima do ponto e continuo eu posso apertar a barra de espaço pra eu ativar a mãozinha pra eu poder mover a imagem como eu quero como eu quero visualizar ela ó, acabei apertando sem querer aqui só aperto a barra de espaço e com o mouse eu vou movendo a imagem pronto eu volto aqui com o P selecionado e vou cortando a imagem vou puxando eu sempre dou uma puxadinha pode ver ó ó quando eu clico eu não deixo ela assim ó direto senão ela fica um corte seco sabe eu tento deixá-la mais orgânica vou puxando isso é só questão de prática isso é só questão de prática realmente ó vou puxando aqui daí pode ver ó se eu puxar aqui ele vai formar uma bolinha aqui ó uma volta ó formou uma voltinha que eu não quero então aperto o ALT e clico em cima do ponto cliquei e vou selecionando bem na borda aqui da imagem se eu aproximar um pouco pra dentro assim ó não faz mal depois a gente pode ajustar se a gente quiser eu vou vir aqui em tela cheia pra que eu possa ver essa barra de tarefa aqui também que eu não tinha selecionado essa tela aqui ó e vou selecionando pode ver que eu fui tentar selecionar agora a curvinha do dedo ó ficou essa volta que eu não quero então aperto o ALT e clico em cima da bolinha e ele reseta todas as informações daquele ponto e eu consigo ó de novo aperto o ALT ó de novo aperto o ALT de novo seleciono uma curva nova pra tirar o zoom aperto o ALT e com a bolinha do mouse ó eu volto pra ver como ele tá ficando então pro vídeo não ficar tão longo eu vou acelerar o vídeo recortando a imagem aqui e depois volto com o resto do vídeo pessoal eu voltei aqui ó vou refazer de novo esse ponto aqui que é o final eu fiz toda a curva da moça ó e aqui embaixo não importa que eu passe assim se eu passar fora da prancheta não faz mal eu circulei toda ela vim fazendo os pontos e no último ponto qual é a conexão onde a gente iniciou eu só seleciono normal como a gente fez outro seleciono ó seleciono o ponto onde eu quero que ele termine e termino a curva como eu quero que fique pronto belezinha ainda não tá recortada o que a gente faz agora? com o botão direito ele vai abrir essa caixinha aqui ó make selection a gente clica nela ó já selecionou agora nessa barrinha aqui que parece uma câmera que é uma máscara o que que a gente vai fazer agora? com essa máscara selecionada a gente vem em cima da foto e clica nela pronto a imagem tá recortada cara é muito fácil e muito simples e fica muito mais profissional o que que eu vou fazer agora? aqui essa forma eu tinha criado antes sem querer eu vou apagar e essa forma aqui que a gente já recortou eu posso apagar também olha como agora eu posso modificar o fundo da cor que eu quiser deixar um rosa de novo aperto alt delete e pronto show de bola se eu quiser diminuir o tamanho dessa tela eu aperto a letra C ele vai ficar essa esse X aqui essa cruz na verdade a gente seleciona aqui onde a gente quer que fique e aperta confirmar confirmar ó ele recorta do tamanho que a gente quiser e pra gente colocar em PNG com fundo transparente a gente vem aqui deseleciona vem em arquivo pode salvar como PSD se quiser alterar de novo depois e salva como PNG ó olha como ficou a qualidade boa e eu não precisei nem ajustar depois é uma coisa até que eu vou ensinar antes eu vou salvar aqui e eu vou abrir aqui no ó olha como ficou ficou muito bom muito bom mesmo mas a gente pode né dar uns ajustes se a gente quiser a gente não gostar como a gente criou essa máscara como é que funciona a máscara tudo que tiver preto ele apaga e tudo que tiver branco ele aparece então olha como ele funciona apertando a letra B de Brush ó B de Brush a gente seleciona o botão direito e pode aumentar um pouquinho mais eu vou selecionar esse que é um pouquinho mais duro pode ser esse aqui e aumentar o tamanho dele vocês podem ver você lembra que eu falei que se a gente apertar a letra D aqui no cantinho das cores ó ele ele fica preto de novo e branco e se eu apertar X ele inverte a cor preto, branco preto, branco e se eu apertar o D ele reseta se eu tiver modificado a cor aqui anteriormente você lembra que o B ele apaga aqui com a máscara selecionada tem que estar esse esse tracejado em volta da máscara se eu pintar agora ela aqui ó eu vou apagar ela mas se eu inverter apertando X aqui vai ficar branco agora eu vou mostrar todo o fundo de novo todo o fundo de novo mas não é isso que a gente quer então o que que eu vou fazer agora eu vou desfazer esse recorte que eu tinha feito e vou apertar o Alt e vou tirar o Zoom um pouquinho você lembra que eu falei que eu ensinava vocês a fazer um um efeito visual aqui dela saindo do telefone então eu vou vir aqui eu já baixei em PNG esses telefones aqui vou só empurrar aqui pra dentro dou um OK e se aqui não tiver ativado o controle de transformação vocês cliquem nele que daí aparece essa essa barrinha em volta da foto pra que a gente possa aumentar diminuir a foto ó se eu só diminuir assim sem apertar nada ele vai ficar desproporcional a imagem que ele é então o que que a gente faz a gente aperta o Shift e ele mantém a proporção ó se a gente não apertar Shift ele vai ficar assim ó todo errado então eu vou dar Ctrl Z vou vir aqui vou colocar esse telefone aqui que tá um pouquinho de lado vou deixar ele um pouquinho inclinado acho que vou ajustar a posição dele vou aumentar de novo apertando o Shift não esquece de apertar Shift ó e vou dar OK como eu não vou usar essas imagens aqui eu posso criar uma máscara se eu quiser e com a letra X eu inverto aqui deixo preto e aperto B de Brush lembra? e posso aumentar um pouquinho mais e aqui tudo opacidade 100% fluxo 100% eu só apago esses telefones que eu não vou usar agora e não vou usar nem depois é só pra fazer a demonstração mesmo então como a gente vai fazer pra ele sair pra moça sair aqui da tela do telefone eu vou aumentar um pouquinho mais aqui pronto aqui nessa menina a gente vai duplicar ele duplicar a imagem duas vezes e deixar uma de reserva porque a gente vai modificar ela um pouquinho selecionando a camada dela eu aperto CTRL J CTRL J ele duplica a imagem eu vou apertar mais uma vez e vou esconder a original aqui caso a gente queira alterar depois é sempre bom deixar ela guardada então aqui a gente tem duas imagens eu posso colocar essa imagem dela aqui aqui em cima em cima do telefone já ficou em cima do telefone e apertando Alt eu aperto Alt e seleciono não foi aqui peraí deixa eu dar um CTRL Z e apertando Alt em cima da foto em cima da foto onde a gente quer que fique dentro do telefone a gente aperta o Alt bom e agora bom e agora com a imagem bom e agora com a imagem que a gente quer colocar dentro do telefone a gente clica em cima dela e apertando Alt agora a gente clica de novo vou tirar essa visualização aqui de trás para ver como ficou ela já está saindo do telefone mas pode ver que ela está aparecendo a tela aqui no fundo da barra de informação de Wi-Fi de telefone de bateria mas não é isso que a gente quer fazer a gente quer apagar também ali atrás então eu vou excluir ela por enquanto aqui só tirar a visualização dela e se olhem a visualização só tirar a visualização tirar a visualização aqui também e vou recortar a tela do telefone também porque eu quero que ela fique transparente então o que a gente faz eu vou agora fazer isso aqui tudo com vocês a gente aperta a letra P ou vem aqui nessa caneta então a gente seleciona aqui o cantinho e puxa pode ver que eu puxei e não ficou bem ficou uma parte preta aqui mas não é isso que eu quero então eu vou puxar mais ou menos aqui e daqui agora eu faço a curva pronto aperto o Alt e aperto aqui no pontinho ele resetou como aqui é uma parte reta pode ver que ela fica reta até chegar na outra curva eu posso vir direto nessa curva aqui logo aqui e depois aqui pronto aperto o Alt para resetar de novo seleciono a outra ponta e já seleciono a curva de novo eu não preciso fazer aqui fazer uma curva aqui e fazer uma curva aqui eu posso até fazer mas vai ficar não vai ficar tão orgânico vai dar para ver que é uma foto recortada e não vai ficar tão legal então eu puxo direto aqui no ponto e eu cuido para que aqui embaixo aqui não fique essa caidinha eu tento olhar um pouco de longe para ver até onde ela encaixa se eu passar aqui pode ver que ela desceu um pouquinho mas se eu subir um pouquinho ela já encaixou realmente como como a curva é aperto o Alt seleciono o ponto agora eu vou lá em cima venho aqui seleciono nesse outro ponto seleciono aqui aperto o Alt de novo seleciono nesse pontinho vou dou um Ctrl Z quando eu erro venho nessa outra curva pronto venho aqui e termino pode ver que eu dei quando eu cliquei aqui eu dei uma arrastadinha assim eu só dou Ctrl Z e clico de novo e aqui eu continuo com a curva até onde eu vejo que ela ficou realmente bem encaixadinha pode ver que aqui ela não ficou bem encaixadinha peraí deixa eu clicar aqui ela ficou caidinha um pouquinho assim quase imperceptível mas dá pra ver então o que a gente faz a gente dá o Ctrl Z aqui e seleciono de novo essa curva pra que fique o mais orgânico possível mas tudo isso a gente pode ajeitar depois na máscara então eu tiro o zoom aqui apertando Alt clico no botão direito venho em Make Selection venho aqui na máscara que a gente criou você lembra que a gente apagou os telefones? seleciono a máscara e aqui a parte selecionada com a cor preta selecionada aperto Alt Delete você lembra que o preto apaga? então tudo o que está selecionado aqui vai apagar quando apertar o Alt Delete porque ele vai pintar de preto pronto ficou transparente a tela do telefone também bom agora pra gente colocar a menina aqui dentro do telefone o que eu vou fazer? vou ativar aqui pra ver como é que ficou pode ver que ela está ela está atrás do telefone então eu vou pegar essa que está aqui em cima vê que ela está essa imagem aqui em cima vou tirar a visualização de baixo pode ver que ela ficou só nas bordas do telefone ela ficou só dentro realmente do telefone como eu apaguei a tela ele não considera mais aquela tela como sendo o telefone está um fundo transparente eu vou selecionar a camada de baixo vou vir aqui na máscara dela aperto B e com a cor preta selecionada eu posso apagar então CTRL Z aqui eu posso apagar aonde eu quero como a gente não consegue ver o telefone aqui atrás aqui no preenchimento não aqui na opacidade eu posso tirar um pouquinho pra poder enxergar o telefone por trás então agora eu posso dar um zoom né tiro vou diminuir o tamanho desse desse brush apertando o botão direito selecionando mais ou menos desse tamanho aqui e não preciso fazer nessa borda aqui eu posso fazer mais aqui embaixo porque não vai aparecer o telefone vai estar em cima aqui nesses cantinhos eu posso diminuir um pouquinho mais aumentar um pouquinho mais e só fazer os detalhes bom aqui a gente já pode ver como está ficando a imagem ó ela já ficou aqui por cima já ficou aqui dentro o que a gente faz agora a gente vai aumentar a opacidade dela aqui então ativando essa camada aqui de cima a gente pode ver que ela fica um pouquinho aqui em cima do telefone e tudo mais o que a gente pode fazer a gente vem aqui na camada do telefone a gente vem aqui rasteriza a imagem vem aqui em converte objeto inteligente daí ele vai pegar só o formato do telefone agora pode ver que a máscara sumiu e ele ficou só o formato do telefone a gente vem aqui apertando ctrl e seleciona essa camada do telefone ativando aqui a parte da menina a gente aperta o B aumenta o tamanho um pouquinho opa e seleciona aqui a camada da menina de cima e apago só aonde eu quero que a menina não apareça aqui ela está saindo do telefone eu quero que fique então eu posso deixar eu acho que realmente era só aqui essa parte de baixo que era o efeito vamos tirar apertando ctrl d a gente tira o tracejado já ficou bem interessante o que a gente pode fazer agora assim ela já está bacana já dá para terminar a arte tranquilo vou fazer uma pequena sombra aqui só para dar um efeito um pouquinho mais profissional mas também isso não é obrigatório aqui a gente selecionou uma nova camada aqui apertando essa folhinha aqui com o B selecionado que é B de brush de pincel eu vou selecionar esse aqui que está um pouquinho esfumaçado 24 só que eu vou aumentar um pouquinho eu acho que é só o efeito realmente aqui da tela e vai dar só uma passada assim com essa camada aqui e aqui apertando nessa flecha no V ou apertando V a gente só diminui sem apertar agora o ctrl e vamos colocar aqui embaixo telefone a gente pode ajustar aqui e aperto ok se eu quiser deixar um pouquinho mais suave essa sombra eu posso vir aqui em filtro borrão desfoque gaussiano e posso aumentar aqui essa pranchetinha aqui essa linha para que ele fique um pouco mais esfumaçado e mais suave pode ver que já melhorou ok e está pronta a nossa arte o que eu faço agora tira essa parte de trás aqui apertando o C se a gente quiser a gente pode vir e recortar o tamanho que a gente quer mais ou menos assim aperto enter e clico em confirma aqui agora eu vou lá no canva e vou mostrar como é que ela fica vou vir aqui em arquivo salvar como PNG qualidade 100% tudo 100% salvo está salvo aqui nossa arte vou vir aqui em criar um design post para Instagram vou vir aqui em template mesmo já vou usar um fundo um fundo que já exista só para ver como fica deixa eu selecionar aqui deixa eu selecionar um mais acho que pode ser esse aqui que tem mais a ver tem um rosa rosa bacana vou apagar essas fontes aqui vou só empurrar a nossa arte que a gente recortou aqui para dentro olha que show que ficou depois a gente só vem se quiser adicionar um texto tudo bem se quiser adicionar um texto que já exista alguma coisa assim ajusta o tamanho seleciono aqui no cantinho e está pronta a nossa arte olha como ficou bacana ficou bonito ficou profissional e é isso aí galera peço desculpa se vocês não entenderam alguma coisa podem deixar aqui no comentário é que explicar isso é um pouco é fácil para mim só que é um pouco também complicado de fazer porque normalmente se vocês vão fazer em casa na hora de recortar a foto talvez não saia tão bom de primeira isso é só questão de prática talvez você se confunda um pouco com a questão da máscara eu também me confundia bastante quando eu comecei mas depois é só questão de prática com o tempo vai acostumando e fica tudo certo então até a próxima deixe seu comentário se você gostou e até mais valeu tchau 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 tchau